Música Porra, porra do caralho Filha da puta Empena, 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 empena na borda Empena, 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 empena na borda Empena, empena na borda Olha pro lado, porra, língua da... Palmas, 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 eu quero me caspar Essa blusa deixa ela sair, tirar da mente o estresse Pra as outras que tiver tudo bala pra ficar mal É vral e pau, nas putinha da capital É vral e pau, nas putinha da capital É vral e pau, nas putinha da capital E tem hora que ela vai devagar que ela vai rapidinho Que ela faz de um jeito legal Tá ligado, ela senta, chupa o meu pau Empena, empena, empena na borda Olha pro lado, porra Empena, empena na borda Olha pro lado, porra Bruninho, bitch Bruninho, bitch Já sabe, né? Mais um sucesso Porra, porra do caralho Ai, filha da puta Empena, 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 empena na borda Empena, 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 empena na borda Empena, empena na borda Olha pro lado, porra, língua da... Palmas, 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 eu quero muitas palmas Essa blusa deixa ela sair, tirada da mente o estresse Com as outras que te vê no peito do bala Pra ficar pau É vral e pau Nas putinha da capital É vral e pau Nas putinha da capital É vral e pau Nas putinha da capital E tem hora que ela vai devagar que ela vai rapidinho Que ela faz de um jeito legal Tá ligado, ou? Tá senta, chupa o meu pau Empena, empena, empena na borda Aláfraaa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho